Curta nossa página no Facebook e fique por dentro das novidades. Pra quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal Manos. Ah, entra o caralho nessa porra. Ó, ó galera, a gente tá jogando uma face aqui. Quem tá com nóis aí é o tio Mocha aí. Manda um salve aí. Tamo junto galera, é nóis velho. O tio Mocha já começa assim, já dando bala. É nóis, hein galerinha. Primeira vez, não é a primeira né, eu fiz a introdução lá. Esse aqui é o segundo mapa que eu tô jogando. É, então, eu não sei jogar essa merda. O tio Mocha lá também faz vídeo de uma face lá galerinha. É, confere lá, passe lá no canal dele lá. E tem o Toretta aí no... Que é do meu clã lá do Crossfire aí. Que tá aí também jogando com a gente aqui. A gente tá jogando um co-op aqui no começo aqui. Aí eu pretendo fazer a campanha toda aqui gravando. Ó o moleque matador, filho. Jota, não tem um... Não vai aqui ó, não vai aqui ó. Ela tá voando os bichão. Caralho. Acabou minha bala já? Como assim? Como é que eu pego a bala mesmo? Ah, já peguei já. A bala, dependendo do que for, você tem que apertar o... Tem que apertar o cima, né? Eita. Caralho, moleque. Toma aí. Caralho. Ah tá. Segue o tio, segue o tio. Hein galerinha, se você... Se você gosta de vídeo assim, já sabe né? Já comenta aí também se vocês querem mais vídeo a face aí. Aqui em cima, aqui em cima. Já sabe né? Aquele inscrito fiel já deixa aquele like aí no começo do vídeo pra fortalecer. Mano, não sei pra onde tem não. Vou seguir vocês aí. Eu tô meio perdido no jogo ainda. Segue o tio, segue o tio, segue o tio. Mano, não vai pegar esse mapa não. Pera, cuidado que tem escudeiro ali. Aquele escudeiro na hora que ele botar a cabeça... Já tô blindando ele aqui, já nem vi. Tem um Hulk aí, mané. Tem, 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 tem. Cuidado com ele. Ô, o Ary, esse cara tá morto nas costas, valeu? É? Beleza. Artilheiro blindado. Vai ter que flanquear ele. Deixa eu pegar escudeiro, deixa eu pegar escudeiro. Tira a cara, tira a cara. Peguei. Boa, moleque. Tira nada no mata ele, não? Só tira, dá. Não, só tira nas costas. Ah, tem que acertar naquele... Isso. Parece um carrapato, né? Tente flanquear e atacar por trás. Tente flanquear e atacar por trás. Porra, molezinho, tem como desativar esse rádio, não? Ui! Ui! Eu tô fudido já. E não tem médico, olha só. Morreu. Fudeu. Porra, esse artilheiro aí, filha da puta. Fui, morri. Ele me viu morrer, morrer. Pode cair, cara. Caralho, mano. Caralho. Aí eu não tenho o que fazer, velho. Tô de sniper. Tô ligado. A bala dele não acaba não, duvida. É, a bala dele acaba, cê tem que sentar o prego ali nas costas dele. Pô, esse bicho também é imortalzão, velho. Eu já rodei. Usa, usa o baguninho. Usa o baguninho, não tenho. Não, melhor. Tomei, deixa eu ver. Tenho, tenho. Destrói, destrói esse filho da puta, velho. Aê, moleque doido. Aê, moleque doido. Caralho. Papel. Como é que cê voltou a vida? Quando você morre, você aperta espaço, você pega um negocinho, tá ligado? Uma... É tipo uma ficha. Nossa. Porra, essa munição acaba muito rápido. Calma aí, fica parado aí, galera. Fica parado aí, fica parado aí. Você é fuzileiro. Se você apertar o 5, você pega mais bala pra você mesmo, tá ligado? Tô ligado. Deixe, errei a granada. Não tem de que, não. Tive dois. Lá em cima, em cima, em cima, acima das casas. Já matei. Toma, moleque. Só headshot, moleque. Tem outro aqui, ó. Tá onde esse cara? Aqui. Tive dois. Tô vendo. Bom, moleque. Aqui é... Ai, caralho. Jogão, hein, galera. Joguei pouco tempo aqui, porra, maneiro, velho. Eu vou trazer também vídeo lá, pvp lá também. Vamos trazer. Volatim, Volatim. Aqui atrás. Calma, moca. Tô com... Tô sem vídeo. Tô malada assim. Assim, ela tem que rushar em cima dos caras, porque esses caras não ganham o tempo. Vai, 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 vai. É, bom. Já tem que ir, tá, tem que ir, tá, tem que ir, tá, tem que ir, tá, tem que ir. Essa foi só a primeira parte. Pode crer. E o bacana, o bacana desse jogo, que tudo que você quer, você vai liberando. Conforme você vai jogando, você vai liberando. Aí, essa, essa segunda missão não vai dar pra fazer não, porque eu não tenho médico. Não, não tem médico. Se tivesse médico, a gente conseguia. É. Vamos morrer, então? É o seguinte, o bagulho aqui vai ficar louco agora, então cada um fica no canto, velho. E não deixa ninguém nem brotar aqui, velho. Tem que se proteger aqui, né? Eu vou ficar no lugar que dá mais. Ué, o avião caiu aqui, velho. Atenção aí, soldado. Atenção aí. Estão chegando. Se falar o Pio, se você quer dar o Pio, falem. Já é. Hein, galera? O meu nick aí é praticamente o mesmo lá do Crossfire, só que tem os estrelinhas aí do lado. Então você vê nós aí, não pede salve não, porra. Os caras, a gente fala assim, os caras acham que é verdade, tá ligado? Nossa, pega esse baradinho de 3 ali, ó. É, bora pra onde? Cadê o helicóptero? Essa porra nunca chega. Calma, que agora o bagulho vai demorar pra ele vir, mano. Porque vai vir gente pra cara pra não matar a viada. Semana, nós ficamos jogando quase uma hora esse mapa aqui, talvez. Uma hora? Uma hora? Essa parte aqui é foda, viado. Você encostar no fogo ele pega fogo? Essa parte aqui, ainda tem aquela outra do Pré. Ah, vá. Porra, tô com... Você pega fogo, porra. Inimiga batido. É galinha, porra. Onde? É galinha. É caralho. É abatedouro, porra. Mano, eu não tô achando ninguém, velho. Tá atrás, ó. Tá atrás. Olha onde tá o símbolozinho vermelho no mapa e olha. Ah, tá. Olha lá, ó. Olha no mapa, vai aparecer onde eles vêm, ó. Me dá... Me dá bala aí, ô... Não, vai ficar sem a missão. Atrás, 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 atrás. Nossa, toma esse Red Globo. Toma esse peitão. Ai, caralho, derramo. Nossa, sacaninha. Nossa, vamos descobrir. Vai, moca, mata os malutas do mundo. Aqui, no lado, fiado. Aqui, no lado, no flanco, aqui, ó, flanco, aqui, ano. Só sei que eu tô me sentindo perdido. Só mata, viado. Só mata. Peguei um. Dois. Vamo comigo, conta aí. Três. Bora. Quatro. Bora. Cinco. Bora. Pegaram o primeiro que eu ali. Toma, seu filha da puta. Pô, merda. Saiu do nada ali, velho. Cone. Que porra foi isso, viado? Caralho, eu nem plantei mina. Quem que eu colocou que eu moro ali, velho? Ah, foi ele mesmo. Não coloquei mina, não, velho. Ah, como é que você morreu pra sua própria mina, velho? Ah. Os boots, os boots, ó. Os soldados passaram em cima e você tava perto. Não tem em cima. Eu não coloquei mina. Esse é o problema. Às vezes plantou sem querer comigo. O V dá coronhada, né? Tá, e se você... Se você ver que os seus parceiros tá com pouca bala, você pode dar bala pros seus parceiros. Aí o que acontece? Você ganha ponto, tá ligado? Isso te ajuda. Vai em cima. Peguei. Peguei o caralho. Cadê? A vida vai regenerando sozinho ou não? Não tem o Life Regen. Aqui, velho. Se tiver, você vai ser topo, velho. Pô, essa parte aqui tem que proteger. É até a gente morrer? Não, é até o nosso helicóptero chegar, viado. Nunca chega. Demora, hein? Não, essa parte aqui é menos pior, né, velho? A mais pior é aquela lá do prédiozinho lá, né, velho? Aquela lá é osso. Tem um sniper lá em cima, velho. Eu pego, eu pego, eu pego. Já foi. Eu pego, eu tô pensando de bala aqui, azarinho. Já foi. Eu ajudei, caralho. Arigatou. Meu pai, olha do meu lado aqui, viado. O pago está alucado aqui, tio. Eles são porra, caralho. Meu Deus. Fighter, funciona, viado. Ô, baitolo, o cara me matando aqui. Ó. Você quer bala, filha da mãe? Fala, ué. Onde, onde, onde? Olha aí. Cadê, cadê? Lá em cima. Alvo abatido, moleque. Peguei. O sniper deixa contigo, velho. Checkpoint é alcançado. Checkpoint é alcançado. Pô, velho. Checkpoint, checkpoint. Vem, seu celular. Agora, agora o bagulho vai ficar louco. Porque eu acho que vai ser do lado esquerdo aqui, ó. E aqui é onde mais lota, velho. Estamos quase chegando. Aguenta, filho. Eita, olha os... O maluco virou peneiro ali, gato. Tô vendo nada. Só tô atirando... Aí, atrás. Sai. Sai pelas costinhas não, o maldito. Tem escudeiro aqui, tem escudeiro aqui, tem escudeiro aqui. Tô vendo. Mata ele aí, velho. Se brotar a cabecinha, vai. Avisito. Olha aí, olha aí. Peguei, pai. Peguei. Peguei. Toma, seus... Meu Deus, errei todas as bocas. Ah, errei. Boa, moleque. Escudei, escudei. Meu pai. Maluquei, querido, Gui. Para de dois aqui do meu lado. Nossa senhora. Mata, mata. Eu tava carregando. Se no caso não tiver médico, tem ficha pra ressuscitar? Tem, tem. Nossa, que rebala. Mas você tem, tipo assim, você tem uma quantia, uma quantia por dia pra ressuscitar, tá ligado? Ah, tá. Se acabar, velho, é só mesmo. É tipo o modo zumbi do Crossfire, né? É, entendeu? Acabou, assiste e já é. Pô, cadê esse helicóptero maldito, velho? Agora vai vir de tudo que é lado, viado. Costa é minha. 15 mil. Eu nem sei onde eu fico. Vai, que é do lado? Mantenha a calma, estamos quase chegando. Cala a boca e vem logo, velho. Vai se fuder, vagabundo. Ei, ei. Cala a boca e vem logo. Patia louca, velho. Avance para o helicóptero. Avance para o helicóptero. Vem como eu vou avançar para o helicóptero, ainda vem com aquele cara ali. Alguém me dá bala aí, por favor. Vem, vem, bora para o helicóptero. Ah, tem gente ali no fundo, tem gente ali no fundo, tem gente ali no fundo. Peguei ali. Vem, 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 vem. Bora, bora. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vem, tá ali atrás ali. Peguei. Bora no Bada, acabou. Cadê? Cadê o mano? Bora, bora, pô. Ah, tá todo mundo aqui já. Bora, 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 bora. Só vai. Fui, moleque. Tem mais um ainda. Depois dessa eu voltei, ó. Vai. Chama que é nóis. É isso aí, acabou? É o maior que eu tenho matando ali. E é o vídeo é esse aí, galerinha. Vou terminar por aqui. Vou terminar o vídeo por aqui. Até a próxima aí. Se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele like aí. Se inscreve no canal se está chegando agora. Se você gosta de vídeo a face aí também, já comenta aí. E passa lá no canal do Timor Calai. Ele também faz vídeo a face, correto? Tamo junto, tá daquele jeito, velho. A gente vai fazer vídeo a face aí junto também. Pra galerinha. E logo mais tem o modo Hunter. Que esse sim é o modo monstro. Não, a gente vai trazer todos os modos aí pra galera ver aí. E é isso aí, valeu. E diz, se vale mais meu headshot ou o seu? O meu mostra habilidade e o que mostra no seu. Que precisa de ajuda pra ser melhor do que eu. Teu freg é todo roubado e acha que mereceu.